30 de outubro de 2007 Brasil Para o Brasil, a Copa começou naquele dia Na verdade, desde que a gente ganhou o direito de fazer a Copa do Mundo aqui no Brasil O ex-presidente Ricardo Teixeira já começou a montar seu comitê Eu cheguei em 2010 e até porque era uma característica da FIFA quando encerravam a Copa do Mundo A gente passar a planejar outra com mais afinco Um torneio com 12 estádios, 6 estão prontos desde a Copa das Confederações Outros 6 não respeitaram nenhum prazo O que gerou recentemente cobranças do presidente da FIFA, Josef Blatter E posterior retratação pelas redes sociais Após a presidenta Dilma Rousseff confirmar que o Brasil quer fazer a Copa das Copas Ricardo Tradi, principal executivo do comitê organizador local Acredita que está tudo sob controle Mas levanta dúvidas sobre o andamento das arenas de São Paulo e Curitiba O que está um pouco mais atrasado E esse é um ponto também que se pode dizer com tranquilidade São Paulo, em razão do acontecimento, a obra estava indo muito bem Estava super adiantada, sem pressa alguma Mas ela estava indo adiantada, ela estava até a frente E o caso de Curitiba que está um pouco atrasada Já foi conversado isso, o governador, o prefeito se envolveu Gustavo Frué, o presidente do clube Já se envolveram e resolveram todas as questões que faltavam de financiamento Com isso a gente tem a entrega do estádio até o final de fevereiro Eu acho que até o final de fevereiro os outros todos, quatro Não são problemas para nós dizer que até o final de janeiro Nós já vamos ter um pequeno jogo teste lá Já foram cinco mortes em obras e arenas O que para Ricardo Tradi é responsabilidade das concessionárias Claro que qualquer morte e qualquer perda Ela é significativa demais Tanto para nós como brasileiros, para nós como o Col Para a família, imagina a família perder uma pessoa numa obra e tudo O Col não controla nada de construção O Col na verdade passa pela FIFA Através da FIFA a gente passa para os construtores e para as cidades Os donos dos estádios, os componentes técnicos Tradi e toda a organização da Copa Tem uma guerrida oposição É ele mesmo, o baixinho Romário Que hoje é deputado federal pelo Rio de Janeiro O maior legado da Copa do Mundo, na minha concepção Seria no que se refere à mobilidade urbana 80% da mobilidade urbana da matriz da Copa Eles retiraram para fazerem melhoras no estádio, em aeroportos, esportos, enfim Veja a última matriz de responsabilidades divulgada pelo governo O documento que reúne todas as obras para o mundial E excluiu 14 obras de mobilidade urbana A maioria em Porto Alegre Já na Copa das Confederações Um movimento inédito se manifestou em todo o país Pedia, entre outras coisas, menos gastos ou mesmo o cancelamento do mundial Tanta gente na rua pegou a organização de surpresa Na verdade, manifestações foi uma surpresa para todo mundo Nós estamos num país democrático E a gente já se orgulha de que a gente esteja lutando por coisas legítimas Coisas que a gente precisa Claro que a gente não pode coadunar com a violência, com a depredação, com o vandalismo Durante a Copa das Confederações, a gente, a polícia agiu muito bem Quer dizer, coordenada pelo Ministério da Justiça Mais as secretárias de segurança pública de cada estado Tomaram frente para que o direito de viver das pessoas que também pagaram para estar lá E é um evento que vai mostrar o país para o mundo inteiro Acho que esse é um ponto importantíssimo para a gente dizer Não pode dizer, nós não podemos mandar imagem de depredação, de violência Por isso que eu digo, manifestações democráticas, pacíficas São extremamente bem-vindas, que vão mostrar o nosso país Querendo aspirar a algo melhor Romário não vê espaço para as classes baixas da sociedade no mundial do Brasil Começando pelos preços dos ingressos A classe CDE CDE são as classes que vão ao estádio, que torcem para o futebol Infelizmente não vão ter essa oportunidade de ver a Copa do Bonito Mesmo quem sabe da própria cadeira cativa em arenas e estádios Não está nada satisfeito com a infraestrutura Você acredita nessa história de legado? Não Por quê? Porque no Brasil quem acredita nisso é... Acredita em Papai Noel Ouvindo no rádio que os estádios ainda não estão prontos A infraestrutura ainda não está pronta Os aeroportos ainda faltam muito para... Enfim A gente, brasileiro, deixa tudo para a última hora Você vê no Natal como é que é As pessoas deixam para um dia antes de fazer as compras Então eu espero que até a Copa Realmente um mês antes da Copa Agora está tudo pronto É a cara do Brasil isso E demora tanto para as pessoas começarem a se preparar Para uma coisa que é certa Mas o desejo de todos é um só Não só o Rio, a gente torce para que o Brasil inteiro receba bem os turistas Para que eles possam sair daqui com uma boa impressão A expectativa é do evento ser maravilhoso E a gente espera também que nas situações paralelas como hospitais e educação A gente também tem esse tipo de infraestrutura que a gente vê aqui Nós, como brasileiros, recebemos 5 milhões e meio de turistas por ano São dados da Embratu Para você ter uma ideia, Nova York como cidade recebe o mesmo número Nós temos um potencial enorme de crescimento Acho que a Copa do Mundo E aí, claro, melhorando os níveis de serviço nos aeroportos Transportes públicos, hotelaria A gente pode trazer mais Essa indústria do turismo para o nosso país é muito importante E aí, claro, melhorando os níveis de serviço nos aeroportos E aí, claro, melhorando os níveis de serviço nos aeroportos